A CIDADE NO BRASIL Mas estás a chegar ao estúdio? Ó Feba, mete play nessa merda, mano! Ó mano, então desbaixa-te a vir para o estúdio, então. Dá-se até já. Olhem quem chegou, munição aqui é flow, calibre perfura tudo, que não seja hipópera. Sou como sou, e onde tudo começou, ficam para trás as mágoas de quem nunca trabalhou. Então, mete esse CD a rolar no bote, para a tocada desses nineties, curto com o meu velhote. Sempre sem sorte, quem a faz choveu, drogas, tarolas e bots, isso não é rap meu. Mas e eu? Onde fico nessa story? Sipping honey no meu cubes, onde ligo que a minha shorty. Se te incomodam esses bodies, everybody. Sombra nunca teve uma copy nessa pote e duvida nunca é consistente. Única certeza que tenho é ser bom para toda a gente. Finalmente, um gajo olha nos olhos dessa serpente. Aquilo que tu ouves é o que um gajo sente. Honestamente, falando honestamente, ninguém flui assim com um toque tão diferente. Sente o que vai na nossa mente. Sombra é música, nunca é instrumentos musicais. Fazemos postais, longe de mentes fracas, oucas ou chavais. Deixa relaxa, beijo no pico e no copo e a minha mente viaja. Pausada, fumado, castiço, com uma whippies. Pa police de serviço, tipo mini G. Desde que a bofe se ponha longe de nós. O gin combina com a tónica e a batida com a voz. Um gajo tá na via, constante correria. Fazer por mim e pela minha família. Mas o sangue a mim não me diz nada, brada. A nossa alma tá entrelaçada, vivemos à espera, sempre na procura. Infetado com doenças que o dinheiro cria e cura. Ferida roda em carne viva até à sepultura. Nah, traz pra aqui que sombra fura. Demasiado cansado pra aturar merda. Já por isso é que um gajo já só fala mesmo em pedras. Simplicidade é o último estado, junta com a humildade. Só cai como a gente sabe, sabe quem tem procurado. Saber traz a distância, distância e especialidade. Quem escolha frutos mas planta as naves. O mal aqui não move, só se tem multiplicado. Tem-nos contaminado. Se a foda aquilo que o velho conta porque eu tô minado. De opiniões e restrições de mais um falhado. Quer me dizer como é que eu toco num lado que nunca foi pisado. Culpado, também és tu por eu ser culpado. Enfim, mas hoje giro com pilim. E o mundo tá fudido, mano, e vou fazer chifrinho. Vou só apreciar um giro. Quem mais charrinho com o meu rapazinho? Tchau. 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 Obrigado.